O candidato do PMDB para governador do Maranhão, Lobão Filho, chegou às 9h30 da manhã no Colégio Santa Tereza, Centro de São Luís, acompanhado da esposa, assessores e correligionários políticos. Após a votação, Lobão Filho conversou com a imprensa e fez uma avaliação das ações realizadas pelo Maranhão durante todo o período de campanha. Eu faço uma avaliação muito positiva, tenho certeza de que o maranhense teve efetivamente a oportunidade de ouvir os seus candidatos, de estudar, de analisar e de poder escolher com calma quem melhor vai servir ao Estado do Maranhão. Nós fizemos uma campanha em paz, muito curta, muito curta, mas muito intensa, com muito carinho e tenho certeza de que o maranhense irá perceber todas as diferenças entre os candidatos e escolher o que é melhor para o Maranhão.